O Joinville cedia, até o próximo dia 31, o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística. O evento reúne atletas de vários estados que buscam uma vaga para representar o Brasil nos principais campeonatos da modalidade. Veja aí. Quando a música começa, é hora de mostrar toda a habilidade sobre quatro rodinhas. É o Brasileiro de Patinação Artística, que reúne aproximadamente 600 atletas no Centro Eventos Cal Hansen. Até o dia 31, serão realizadas cerca de 1.500 apresentações nas classes nacional e internacional. Os atletas vêm de sete estados e tentam uma vaga para representar o Brasil nos principais eventos da modalidade. O Campeonato Sul-Americano, que vai ser aqui em Joinville, no mês de abril, nas últimas semanas de abril, e até mesmo o Campeonato Mundial desse ano, que vai ser na Espanha. Com apenas 14 anos, Valentina já foi campeã pan-americana e tem títulos nacionais e paulista. Em Joinville, vai tentar mais um pódio na categoria cadete internacional. Mas terá pela frente adversários que prometem uma disputa acirrada. Esse ano, as competidoras estão muito fortes. Está uma categoria muito concorrida, com muitas meninas de vários estados e clubes diferentes. E a gente está correndo atrás da bola para dar o melhor na hora da competição. E se para ela é difícil, imagina para os treinadores. Cada segundo faz a diferença para ajustar pequenos detalhes antes da apresentação. Tentar falar com eles nessas horas? Xiii, é melhor não! É que agora eu estou no... tem que sair um pouquinho. Tá bom, Bruna. A gente entende que aqui concentração é fundamental. A Cláudia, que o diga, parecia patinar junto enquanto o atleta se apresentava. São meses de trabalho. A gente conhece cada passo, cada expressão, cada gesto que o atleta vai fazer. E sabe que quando entra na quadra, às vezes é um pouquinho mais tenso. Tem que saber lidar também. Então a gente também fica aqui na tensão para ver se vai sair tudo certo e acaba coreografando junto. Neste ano, a competição trouxe novidades. O sistema de avaliação se tornou semelhante à patinação no gelo, onde as partes artística e coreográfica têm grande valor na pontuação final. Nós trouxemos uma adaptação, tentando deixar mais objetivo essa pontuação. Se o olhar do juiz se tornou mais criterioso, quem ganha é o público, com apresentações cada vez mais emocionantes.